Vamos lá, vestibulando da Universidade de Brasília, mais uma questãozinha aqui para a gente resolver, a gente andou trabalhando aqui esse texto, né, essa questãozinha aí, fizemos os itens de 84, 85, 86, chegamos no último item aqui dessa prova, o item 87, tá? O item 87, ele vai trabalhar ainda essa questão de comparar a quantidade de homens e de mulheres no shopping, lembrando que no item ele fala que a quantidade de homens no shopping, ele é expresso pela função y igual a 5t mais 200, e a quantidade de mulheres no shopping vai ser dada por x igual a 3t mais 234, onde t está em horas, tá bom? E isso ocorre lá entre 10 horas e 20 horas. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu peço que acompanhe, porque lá a gente criou uma linha de raciocínio que vai facilitando à medida em que a gente vai resolvendo as questões, tá bom? O link da playlist sempre vai estar embaixo aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá, aqui o que nós temos? Ele fala no item 87 o seguinte, a quantidade de homens no shopping torna-se igual a quantidade de mulheres antes das 18 horas. Então ele quer saber, na verdade, quando que a quantidade de homens e de mulheres vai ser igual, qual é o instante em que eu vou ter a mesma quantidade de homens e de mulheres, tá? Bem, se eu tenho uma expressão que traz pra gente a quantidade de homens, uma expressão que traz a quantidade de mulheres, pra saber o ponto de encontro, basta igualar. Então eu vou pegar aqui, ó, 5t mais 200, que é a expressão que dá o total da quantidade de homens, e vou trazer aqui a expressão que traz o total de mulheres. Isso aqui parece aquele exercício de física que fala lá que tem a função horária, que tem um móvel que parte com a velocidade tal, que tem a função horária tal, ele quer saber o ponto de encontro dos automóveis, né? Então é a mesma coisinha, né? Aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e desenvolver aqui pra achar o t, então eu vou pegar esse 3t e trazer pra cá, ó. Então vai ficar 5t menos 3t igual a 234 menos 200. Aqui eu vou pegar 5t menos 3t, isso aqui vai dar 2t, e aqui eu vou pegar 234 menos 200, isso aqui vai dar 34. Lembrando que se tá multiplicando, passa pra baixo dividindo, então o 2 ele vai passar pra baixo dividindo, né? Ele tá aqui, né? E ele vai passar pra baixo dividindo, então o t vai dar igual a 17, né? 17 horas. Então as 17 horas é que vai acontecer esse encontro, né? Que a quantidade de homens e de mulheres será igual. E aí ele fala pra gente bem assim, ó, que esse encontro, ele vai ser igual antes das 18 horas, né? Ele tá dizendo que vai ser antes das 18 horas. Bem, nós chegamos aqui às 17 horas, 17 horas realmente é antes das 18, então com isso a gente coloca aqui o nosso item como sendo um item correto, né? Só lembrando que nas questões, o item 84 nós marcamos como errado, o item 85 nós marcamos como certo, o item 86 nós marcamos como errado, tá bom? Então aqui, ó, a gente trabalhou dessa maneira. Então aqui a gente conseguiu igualar, né, desenvolver, achar o tempo do ponto de encontro, porque nós tínhamos as duas funções, as duas expressões ali. Isso facilitou a nossa vida e aí coloca esse item aqui como sendo o item certo, beleza? Então, fechamos aqui a nossa revisãozinha de função do primeiro grau e aí a gente avança pra próxima questão. Todos os dias aqui, questão de revisão pra vocês, vamos que vamos, até mais!